Meu Deus, acho que tá subindo no seu banco. Tá fácil pra ninguém, mano. Oh, meu Deus. Paranjo, lhe lhe lhe... Oh! 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 O Brasil que eu quero é o Brasil que a minha irmã pare de coçar o cu enquanto procura comida. Você fica co... ... 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